O representante Vaticano e Timor-Leste, Monsenhor Marco Esprezi, durante o Vaticano apoia o subsídio B5 milhão, mais Timor-Leste. Monsenhor Marco Esprezi atuta no Orçamento Iracné, distribuída pela Paróquia de Ocese, na Instituição Religiosa Sira, onde foi apoio da parte de saúde e educação, incluindo a aloação caridade da comunidade, não precisa. Os subsídios que o Vaticano distribui, que chegam com certeza a pelo menos um milhão de dólares por ano, são utilizados em projetos concretos. Tudo o dinheiro vai ao povo timorense, através das paróquias, dos institutos religiosos, da diocese. E são projetos especialmente na área de saúde, de educação, até de distribuição de comida para os que mais precisam, de obras sociais para os idosos, para as crianças, os órfãos. Vocês sabem, a igreja está nesses âmbitos, nesses campos a trabalhar. Eu só dou o dinheiro do Vaticano, quando tem projetos concretos e que sejam também acompanhados depois de um relatório, com fotografias, com recibos e tudo, averiguando cada centavo, cada dólar, como foi utilizado. E nada deve ficar nos bolsos ou nas gavetas de ninguém. O primeiro-ministro também agradeceu e, dizemos assim, encoraja este trabalho que é feito com muita seriedade, com muita responsabilidade, diretamente com o povo. Nós não temos burocracia, salários, publicidade a financiar. Nosso dinheiro vai diretamente e chega ao povo. Entretanto, antes de negovar no moço, o seu apoio bem à igreja, a que continua suporta o governo, lhe russi, área de educação. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, DMN.